Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como aumentar o tamanho dos ovos. Às vezes ficamos um pouco desapontados quando uma galinha põe um ovo menor do que o esperado. Se você deseja que as galinhas ponham ovos maiores, você precisa garantir que elas sejam bem alimentadas. Quanto melhor você alimentar suas galinhas, maiores serão os ovos e os ovos maiores podem obter melhores preços. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aumentar o tamanho dos ovos. Quanto maior o ovo, mais gema e mais clara tem dentro dele, por isso não é de se admirar que os ovos maiores têm um melhor preço, no entanto nem todas as galinhas produzem ovos do mesmo tamanho. Frangas no início de postura geralmente colocam os ovos pequenos e vez por outra sai um ovo enorme e isso acontece devido a franga não ter ainda seu sistema reprodutor totalmente desenvolvido. Mas, à medida que amadurecem e crescem, seus ovos também aumentam de tamanho. Sendo assim, você pode aumentar o tamanho das suas aves, inclusive daquelas que você já tem no seu galinheiro. Lembre-se que galinhas maiores significam ovos maiores e uma sugestão é você aumentar o nível de proteína nas dietas das frangas. Sendo assim, elas terão mais nutrientes para usar na produção de ovos e também para o seu crescimento. Após dois meses do início da postura, as frangas ainda continuam crescendo e é essa a hora de aumentar o teor de proteína da dieta. E isso pode ser feito fornecendo rações que contêm proteínas mais ricas. E quando eu digo ricas, eu estou querendo falar de proteínas de qualidade. Caso você não saiba, existe diferença entre as proteínas que você pode fornecer para as suas aves. Existe a proteína excelente, a proteína boa e a não tão boa assim. Se você alimentar as suas aves com uma porcentagem mais alta de proteína em sua ração durante os primeiros dois meses de produção de ovos, como 18 a 20% de proteína, provavelmente ela aumentará o tamanho do ovo. E você não precisa gastar muito para aumentar a proteína na dieta de suas aves. E aqui vão algumas sugestões de alimentos proteicos. Ovo cozido. Sabe aquele ovo que ficou velho na geladeira ou que você colocou na chocadeira e no sétimo dia você notou que ele não estava desenvolvendo o embrião? Pois é, cozinhe esse ovo e forneça para as galinhas. Ovo cozido possui 91% de proteína. Durante o cozimento acontece um processo químico que eleva o teor de proteína do ovo. Um ovo cru possui 51% de proteína, mas após o cozimento essa proteína se eleva para 91%. Então fornecer ovo cozido para suas galinhas é uma boa fonte de proteína. Outra excelente fonte de proteína são as sementes de abóboras. É um dos melhores alimentos ricos em proteína e que pode ser adquirido por um preço bem acessível durante a safra ou porque não cultivá-la no seu sítio ou terreiro. Forneça as sementes frescas. As galinhas também gostam muito da massa da abóbora. A abóbora é uma excelente fonte de antioxidante que pode ajudar as suas aves a combater doenças. Outra excelente fonte de proteína é a salsinha. Ela contém 21% de proteína e além de fornecer a proteína, ela também é um reforço imunológico tão eficaz para galinhas que vale a pena conhecer um pouco sobre os seus benefícios. E ela é muito fácil de cultivar. Salsinha contém vitamina C e acredite, ela contém 4 vezes mais vitamina C do que um limão. E isso ajuda a manter o sistema imunológico saudável. Ela também contém vitamina A, que é excelente para o trato respiratório e digestivo das aves. Contém vitamina K, que é importante para a saúde dos ossos e para garantir a coagulação do sangue. Ela também é rica em minerais e óleos essenciais. E ela é muito fácil de ser cultivada. Vale a pena plantá-la em vasinhos ou em canteiros. Então, para aumentar o tamanho dos ovos, você deve fornecer uma ração que contenha proteína de boa qualidade. E você ainda pode elevar esse nível de proteína, fornecendo alimentos proteicos. E eu citei alguns nesse vídeo. Certifique-se também de que elas estão recebendo cálcio suficiente na sua dieta. Lembre-se sempre de que aves são como seres humanos. Se você quer ter uma galinha saudável, cuide bem dela desde o momento em que nasce. Uma galinha na sua fase de postura, dependendo da raça, necessita de 3,5% a 4% de cálcio na sua dieta. E caso você precise aumentar o teor de cálcio na dieta, como fazer isso? Essa dica vai ser dada no próximo vídeo. Eu vou te mostrar como aumentar o teor de cálcio na dieta sem nem precisar fazer cálculos. Não perca! Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!